E ali atrás está aquilo que cá viemos ver, o grande Taj Mahal, aquele branquinho. Lindo. O mausoléu construído pelo imperador Sajah Khan, em memória da sua segunda esposa, que faleceu a dar à luz o 14º filho. E então, aqui está esta beleza maravilhosa. Não é preciso palavras. Deliciesse, tal como nós, se possível, aí desse lado. É maravilhoso, de facto. Tchau, tchau. O monumento do amor. O meu amiguinho não gosta muito de açúcar. Costumo ter bolachinhas ou pãozinhas. Hoje não tenho nada para ti, não tenho nadinha. Mas hoje faz bem. Faz, faz. Não tem nada para ti. Não tem nada para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que barulho, olha que barulho, olha que barulho, olha que barulho. Olha que barulho, olha que barulho. Olha que barulho, olha que barulho, olha que barulho, olha que barulho. Depois deste agraforte, é grande, é bonito, toda esta construção em vermelho é realmente maravilhosa, em pedra, meticulosamente trabalhado. Sabemos que foi criado inicialmente como uma base militar, mas entretanto foi transformado em palácio pelo senhor Sanjahan, que foi o senhor que mandou construir o Taj Mahal. E esse senhor acabou por ficar aqui preso pelo seu próprio filho. Não se sabe muito bem, as histórias divergem, dizem que esse imperador, portanto, tinha a ideia de, depois do Taj Mahal, construir um similar em pedra negra do outro lado do rio, é sinal do seu luto pela mulher que perdeu, e que o filho terá achado que era insuportável a nível monetário, portanto, suportar tal obra, e que terá sido por isso que ficou encarcerado. Não sabemos, portanto, ficou encarcerado 8 anos e só conseguia ver através de uma pequena brechazinha, a sua obra maravilhosa, que é o Taj Mahal.